Olá, boa tarde! Está no ar mais uma edição do NIT Notícias. Estamos no município de Laranjeiras, considerada Atena Sergipana, berço da intelectualidade do nosso estado nos séculos XVIII e XIX. E o tema do Encontre-se de hoje é sobre a música colonial sergipana. Quem vai nos levar hoje por uma viagem pela música colonial sergipana, em especial daqui da cidade de Laranjeiras, é o regente historiador Marcos Oliveira. Marcos, muito obrigada pela sua presença. Como era o panorama da música colonial laranjeirense no século XIX? Bom, quando você pensa em música século XIX, século XVIII, ela está muito entrelaçada com a questão religiosa. Então, nessas igrejas antigas se concentrava as irmandades religiosas, que elas tinham esse lado de fazer a música, cuidar dos doentes, enterrar seus mortos, fazer uma coisa mais assistencial às irmandades religiosas. E com isso, elas contratavam os músicos para que se desenvolvessem as atividades religiosas de cada segmento, de cada paróquia. Às vezes tinha aquela influência da música portuguesa, da música europeia, porque era uma coisa muito entrelaçada. Uma vez que éramos ligados à Bahia, e essa música era muito viva e muito presente lá. E essa correlação das festas com a música, como é que isso acontecia? É bem interessante você perguntar isso, por exemplo, Semana Santa. Você, dentro da Semana Santa, você tinha várias interpretações musicais a cada dia. Na quarta, você tinha uma interpretação musical, cor e orquestra, certo? Na quinta, você tinha, na sexta, já tinha toda uma conotação diferente, porque você não utilizava, como a gente também até hoje, não utilizava o instrumento musical. Então, essa música passava por várias etapas, e hoje a gente tenta, de alguma forma, também obedecer essa ideia ainda do século passado. Como foram as parcerias que aconteceram naquela época? Alguns músicos sejipanos fizeram parcerias com outros músicos brasileiros. Como é que foi isso? Nós tínhamos aqui Manoel Baiense, inclusive ele é compositor de algumas partes da novela do Padroeiro, tínhamos o Manoel Baiense, e Manoel Baiense, sem nunca ter saído da cidade, ficou em terceiro lugar pela letra e hino da proclamação da república, sem nunca ter saído dele, de Laranjelis. E quando você pensa uma música nessa época, era uma coisa mais refinada, mais peneirada. E também a gente tem um caso muito interessante, de uma música muito famosa, quem sabe, a música de Carlos Gomes, que nós temos uma parceria de um conterrâneo nosso aqui da cidade, que é Bitten com Sampaio. Não longe de mim distante, onde irá, onde irá teu pensamento? E hoje, como é que está o cenário hoje? Hoje o cenário musical, a gente tenta manter essas tradições, que é importante, a gente procura fazer parcerias com outros lugares, como tivemos há pouco instante em Minas, há duas semanas atrás em Minas, com a Lira São Joãoense. A gente tenta visitar a Bahia, lugares que mantêm as tradições, até para que a gente se fortaleça e tente segurar essa tradição, que é só nossa. Muito obrigada, Marcos, pela participação aqui no nosso programa. E o NIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde para você e até segunda. E o NIT Notícias fica por aqui no nosso programa.